Isso aqui são termos teóricos, mas quando a gente tá olhando a nossa criança, independente da idade, a gente tá olhando isso daqui. Quando a gente passa a olhar para o que acontece no cérebro da criança, a gente vê a resposta. É isso que faz a gente entender e conduzir muito bem a terapia com o nosso propósito. Agora, muitas vezes, se a gente fica focada só em entender os termos, quando a gente vai para a prática, a gente não consegue identificar o que tá acontecendo. Porque a gente tá querendo segmentar essa teoria, que é o vocabulário, os sons da fala, que é a estruturação da frase, que é a interação, a pragmática. A interação já é algo mais nítido que a gente necessita, porque se a criança não tem interação, a gente não consegue ver nada. Só que aí, depois é que fica o difícil. Por isso que tudo é em volta do autismo, quando a gente vê assim, não tem interação, é autismo. Não! Não! Então, o que que tá acontecendo no cérebro dessa criança, que está impedindo logo ela de perceber? Muitas vezes pode ser o corpo que ainda não está se desenvolvendo muito bem. Então, eu posso receber crianças com um atraso no desenvolvimento, que tem dificuldade de interação? Sim, porque o atraso no desenvolvimento corporal, tanto por estímulos extrínsecos e intrínsecos, estão já tão aumentados nessa criança, que ela tem dificuldade de percepção do que acontece, certo? Ao redor dela, comprometendo assim a atenção compartilhada e sustentada, não entendendo os comandos, principalmente auditivos, porque as vias sensoriais dela ainda estão muito mais no visual, certo? Logo, ela não desenvolve a imitação. Por dificuldade em controle inibitório, e aí essas habilidades mais superiores, ela ainda nem tem. Certo? Então, a gente tá falando da criança bem pequenininha. Mas e se eu tenho uma criança que tem pragmática, certo? Compreende, mas não fala. Como que a gente faz? Mais uma vez, vamos olhar pro corpo, vamos olhar pro movimento ainda sem significado, sem linguagem. Porque mesmo que ela não tenha linguagem ainda, ela tem que ter uma comunicação, ela tem que ter interação, ela tem que ter percepção, certo? Ela tem que ter uma atenção, ela tem que ter uma compreensão de comandos, e principalmente ela tem que ter imitação pra adquirir isso. Se ela tem linguagem, ela ainda não tem a fala com significado. Mas o que que ela tem de comunicação? Vejam bem, a linguagem são códigos que um grupo de pessoas utiliza pra se comunicar. Aqui a gente tá falando da fala. Por isso que a gente vai avaliar esse desenvolvimento corporal da criança. O quanto que a criança ainda tá utilizando o corpo pra se comunicar. E aí logo, o que tá dentro dessa fala com significado? Porque se a criança tem linguagem, mas não tá trazendo pra fala com significado, o que que tá acontecendo na programação dessa fala? Quais parâmetros essa criança não está realizando? Certo? Vejam que eu não estou falando de apraxia, tá? A apraxia tem que ter fala com significado. Tem que ter sons pra eu poder avaliar esses parâmetros, ok? Logo, se eu não tenho isso aqui, isso aqui vai acontecer se eu olhar pra trás. Se eu olhar para essa fala. Por isso que é muito comum, criança silenciosa, criança silenciosa, eu tenho que fazer uma terapia motora de fala. Tchau. 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 Tchau.